A comissão especial que discute a PEC da reforma administrativa se reuniu para debater as mudanças propostas no sistema de previdência dos servidores públicos. A proposta de emenda à Constituição tem a intenção de unificar o regime próprio de previdência dos servidores com o regime geral de previdência comum a todos os trabalhadores. Os especialistas em direito previdenciário que participaram do debate dividiram opiniões sobre o tema. Essa PEC se torna um retrocesso à situação existente antes, ou seja, volta à situação existente antes da Constituição de 1988, em que a gente tinha regime seletivo e regime próprio. Desvaziamento e enfraquecimento dos regimes próprios, o que poderá gerar déficit e aumento de contribuição normal em instituição de contribuições extraordinárias. E, em relação aos regimes próprios, a PEC 32 não traz nenhuma possibilidade de melhoria nem de redução de custo. Pelo contrário, ela fragiliza a existência dos regimes próprios que subsistirem, acarretando aumento de custo. O equilíbrio intergeracional é um princípio que precisa ser atendido num esforço conjunto de todos os entes federativos. Então, acredito que a PEC 32 vai na direção correta de buscar essa unificação, de buscar essa maior paridade de regimes próprios com o regime gerado da Previdência, de modo a atender a regras que tornem todos os regimes mais atuarialmente equilibrados. Acho que aí vem essa discussão que eu quero colocar aqui. Até para poder, expandindo as serviços públicos, aumentar a capacidade de contratar servidores ativos, contratar-se maiores serviços públicos, o que eu acredito que vai ser benéfico para toda a população. Um sistema previdenciário, em qualquer país do mundo que nós estudarmos, para que aquele sistema seja acreditado, para que as implementações sejam bem feitas, nós temos que trazer segurança para quem está dentro dela. Eu não posso, eventualmente, ao bel prazer, trazer alterações. Então, eu entendo que, se isso for feito de maneira adequada, de maneira paulatinamente, conversado, não só com nós aqui, especialistas, mas também com a sociedade, apresentando, trazendo um período para essa unificação, me parece que nós estaríamos aí caminhando, tal como outros países hoje vêm fazendo. Não existe uma relação entre a administração pública, no desempenho desse poder extroverso, com as atividades da iniciativa privada. Portanto, eu não posso tratar da mesma forma. Eu tenho que tratar de forma diferente, sim. Não quer dizer, com isso, que deva-se dar privilégio, jamais. Situações desiguais devem ser tratadas de forma desigual, mas na medida da desigualdade. Não pode haver um tratamento equânime, isonômico, absolutamente, entre a iniciativa privada e a administração pública. Quero dizer, então, excelências, que isso é uma rediscussão da separação de poderes que vossas excelências estarão para decidir. A reforma administrativa, discutida pela Comissão Especial, foi enviada pelo governo e modifica a organização da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal válida somente para quem ingressar no setor público após a aprovação das mudanças. A gente tem que ter coragem para dizer o que é carreira típica de Estado e o que não é. Se quem não for considerado carreira típica de Estado vai ficar chateado, ele não está fazendo isso aqui para perseguir ninguém, ele não está isso aqui para fazer uma maldade com A e nem privilégia B, não é o caso. Mas é preciso que a gente saia desse dilema. Se vai ser acatado, se não vai ser acatado, se vai ser modificado, caberá ao plenário dessa comissão, depois o plenário da Câmara, depois o plenário do Senado, que vai definir se a minha proposição é válida ou não. Agora, eu vou tentar.